É su licença pra este canto galponeiro Que é estropeado do asfalto da cidade Em potreiro ou num arrabal de povoeiro E da campanha se adelgaça de saudade É su licença pra que ele seja escutado Algum galpão de uma estância machadona Na sintonia de algum rádio enfumaçado Que se abaga lá mesmo do tiar de campona Na sintonia de algum rádio enfumaçado Que se abaga lá mesclando Tiar de campona Canto de pátria destapado no atropelo Doce bandeiro que recolta recolhida Buscando a volta num piqueteiro de empelo Trazendo a grito a cavalhada pra lida Buscando a volta num piqueteiro de empelo Trazendo a grito a cavalhada pra lida Tantas imagens que a minha querência pinta É se eternizam na abuela dos cantadores São mais gaúchas Se um teom de estância requinta É também canta balanceando nos fiadores Tantas imagens que a minha querência pinta É se eternizam na abuela dos cantadores São mais gaúchas Se um teom de estância requinta É também canta balanceando nos fiadores São mais gaúchas Se um teom de estância requinta É também canta balanceando nos fiadores História antiga rabiscada com as rosetas Os que ainda arrastam nos fiores por este fundo E não aceitam que a evolução se intrometa Mudando o canto mais genuíno do mundo Por isso eu venho, senhores, pedir licença E pra dizer que eu tô de garrão trancado Pela defesa da verdade e desta crença Que me garante cantar De chapéu tapeado Ela defesa da verdade e desta crença Que me garante cantar De chapéu tapeado Que o meu vil grande que tem tradição na estampa Seja crioulo pra o resto da eternidade Seja o gaúcho o monumento da fama Que o resto é o canto sem perder a identidade Que o meu vil grande que tem tradição na estampa Seja crioulo pra o resto da eternidade Seja o gaúcho o monumento da fama Que o resto é o canto sem perder a identidade Seja o gaúcho o monumento da fama Que o resto é o canto sem perder a identidade Que o resto é o canto sem perder a identidade E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.